E aí pessoal, alô, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um unboxing do item mais complicado que eu já tive aqui em Portugal. Quer entender, quer saber mais? Então fique ligado, eu sou o Alancasso e você está na ponta de flecha. Bom, vamos lá. Primeiro eu preciso, antes de abrir a caixa, eu preciso contar uma historinha pra vocês que justifica muita coisa. Essa caixa veio da nossa parceira San Remo, sim, é mais um canivete que tem aqui dentro. E por que eu tenho que contar uma historinha antes de abrir ele, antes de mostrar o canivete que vocês querem? Na verdade, acho que o tema do vídeo não vai ser nem a abertura do canivete, vai ser desembalando o problema daqui de Portugal. A lâmina veio, chegou pra fazer a desafonegação, como é de padrão. Só que eu cometi, por deslize meu, eu cometi o erro de, na hora de desalfandegar, falar que era uma faca, uma faca de acampamento. Sendo que toda vez que vem um produto, ele vem descrito, não sei se eu vou conseguir dar zoom pra vocês, mas ele vem descrito como ferramenta de camping. Só que eu vacilei, tava empolgado porque era um canivete que eu queria e coloquei lá como faca do mato, como chamar aqui em Portugal. E isso começou a melhorar vários transtornos. Primeiro, a demora pelo processo de desalfandegação. Paguei todas as taxas e tudo mais. E depois de muita briga, muita briga, muito protocolo, pra quem acompanha a gente no Instagram sabe que eu fiz várias postagens reclamando, não só eu como o Emerson do canal, Emerson MacGyver, como o Hugo do Tugaúfo também passou vários perrengues com relação à alfândega daqui de Portugal. E deu essas dores de cabeça. Só que aí eles me pediram pra desalfandegar uma peritagem da PSP. E olha, foi difícil conseguir, porque você liga pra um, não é assim, liga pra outro, não é assim, e o CTT não informa direito, ninguém te informa direito como você tem que fazer as coisas. Até que finalmente, depois de meses de briga, eu consegui que eles me dessem a orientação de um contato telefônico, e aí eu consegui ligar na PSP e o agente que me atendeu me explicou como eu tinha que fazer todo o processo, me deu todas as indicações. Eu consegui gerar a guia e o lado técnico que saiu, depois que eu enviei pra eles por e-mail, saiu com duas semanas, mas dias, menos dias. E aí eu coloquei de novo, e de quando eu coloquei a peritagem, pra conseguir tirar o produto, porque o produto se entregue, ainda demorou, mais quase um mês. Esse produto tá parado há três meses. Então é o seguinte, quem estiver passando com alguma dificuldade aqui no CTT, com essa questão de desalfandegar, alguma coisa, não que eu seja especialista, mas eu já tô por dentro de muita coisa, de muitos caminhos que você pode chegar a resolver o seu problema. Inclusive, na partida desalfandegar, equipamentos de camping. E a dica é, não coloque nunca aqui a navalha, não coloque nunca aqui o objeto cortante. Coloque sempre que é ferramenta de camping que você vai estar bem. A caixa, nitidamente, dá pra perceber que foi aberta algumas vezes. Tá? Tem uma fita aqui da PSP que foi passada com outra fita, que tem um outro lacre, e um outro lacre... Aqui, ó, não sei se dá pra vocês perceberem, tem várias fitas, uma em cima da outra. Tá? Aqui tem mais um outro lacre, que provavelmente eles tentaram romper, que eles abriram, passaram o plástico. Meu, fizeram de tudo pra conseguir liberar isso aqui, e bom, vamos ver o que tá aqui dentro, né? Como eles já abriram várias vezes, eu nem preciso fazer muito esforço pra conseguir abrir. Por sinal, eu nem sei como é que tá o objeto aqui dentro. Ó, uma fita em cima de outra fita. Que tinha outra fita, ou seja, esse objeto foi aberto pelo menos três vezes. E ainda falo que ele foi aberto três vezes, no mínimo. Tá aqui, caixinha da Sanremo. Dá pra ver aqui, ó, que ele foi desembalado, tá? Porque a Sanremo não manda assim. Esse plastiquinho geralmente tá dentro de uma outra bolsinha preta. Vamos olhar pra ver se vem essa bolsinha preta. Ó, já dá pra ver que o negócio tá complicado. Ó, tá vendo? A bolsinha preta aqui, ó. A Sanremo não manda ele desse jeito, manda ele todo pra dentro. Assim como você já deve ter visto em outros unbox que eu tenho aqui da Sanremo mostrando isso. Vamos ver se tá inteiro. Manualzinho da Sanremo, padrão. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Não. Vamos lá, com calma. Então, tá vendo? Geralmente a Sanremo manda com esse plástico dobrado aqui pra dentro e ele vem fechado. Dessa vez, como vocês viram, ele tava aberto. Com o plástico acetinado pra fora. Nem o cuidado de voltar como tava antes o pessoal teve. E tá aqui a nossa criança. Olha que coisinha ali da Sanremo. Extremamente leve. Pra quem tá curioso, esse aqui é o... é o... é o... 92-15-GV. 92-15-GV. Um canivete literalmente inspirado nas katanas, tá? Extremamente leve. É um canivete ágil. Tá? Muito, muito levezinho. Ele tem... Não sei se vai dar pra perceber. Ele tem uma leve inclinatura aqui que ajuda na ergonomia fantástica. Na pegada reserva, então. A reversa. Aí, Diego. Um bom canivete pra pegada reversa. Ele lembra muito o 92-11. Na verdade, esse aqui é o 92-15-GV. A diferença dele, a princípio, eu acho que é só o cabo que deixa o cabo muito mais estiloso. Eu tô olhando aqui, eu acho que o clipe dele pode ser reversível. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas aqui tem um lugar pra você colocar ele invertido. Não sei como fazer isso, mas... Tá aqui. Depois de muita dor de cabeça, depois de muito problema, chegou o último canivete que a Sanremo me mandou. Sinceramente, gostei muito do canivete. ele é muito elegante. Essa é a palavra certa. Ele é realmente elegante. Com um toque de... Com esse ar de katana, de espada, ele deixa ele realmente muito, muito bonito. E muito leve de se manejar. É claro que vai sair um vídeo review dele aqui no canal completo. colocando todas as especificações dele, todos os detalhes que vocês gostam muito de ver e assistir. Por enquanto, foi só um unboxing e dizer pra vocês que foi um pouco da história problemática que eu tive com o CTT. Então, precisou de ajuda? Fala comigo, me chama no Instagram que é mais fácil, tá? Alan Ponta de Flecha lá no Instagram. e eu vou tentar te ajudar. Se for o caso, eu vou te passar o arquivo pra você fazer a desalfonegação, o e-mail, eu vou te passar todos os dados pra te ajudar o máximo possível. Beleza? Só vai lá no Instagram, não se esquece de fatiar o like e compartilhar com seus amigos, tá? E mostrar pra eles quem tá com dificuldade de fazer o processo de desalfonegação que vai ajudar bastante porque a mesma coisa que eu tô tendo com o canivete você pode ter com outro equipamento. Então, assim, vamos ajudar uns aos outros, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer e entender mais um pouco, de conhecer essa linda peça muito, muito bonita, muito fina, muito elegante. Tô desejando cortar, mas eu vou deixar cortar pro próximo vídeo. Claro que eu vou cortar antes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Alan Cássio. Esse aqui foi o Unbox com Problema no CTT do 9215 GV da Sanremu e você está no Ponta de Flecha.